... na noite de hoje, para abrir com chave de ouro, ele que sempre dá um chão no futebol, no esporte, Galvão! Boa noite, senhores e senhoras, minha juventude linda, e seu domínio de Marael. E que prazer, abrir essa festa linda da democracia. Democracia é essa, amigo, que vem e seu domínio de Marael com o número da mudança. 25, com nosso candidato a prefeito, deixando ele trocar o Horácio Neto, não poderia ser diferente. Gente, me coloquei à disposição de cada um de vocês, trazendo o número 25610, pra poder mudar a história do esporte de São Luís do Marael. Como eu costumo dizer por aí, tivemos 12 anos e apenas 10 campeonatos municipais, o Galvão achou pouco. Até porque o Galvão acabou se deslocando mais pra outros municípios, pra outras cidades, e pegando caramba no futebol profissional. Quero dizer pra vocês o seguinte, com Galvão na Câmara Municipal, isso vai mudar, isso muda. E por que que muda? Porque vamos estar trazendo calendário esportivo pra São Luís do Maranhão, a Liga Desportiva, São Dominguesse, e as outras demais modalidades, as quais não são exibidas em São Domingos. Como o vôlei, o basquete, o handebol, o futebol, a cavalgada, que também é esporte, meu parceiro Rafael. E não para por aí não, porque vamos trazer também, ajudar Rogério Andrade, no motocross. O esporte radical que é tão interessante também nessa cidade. E o projeto, bom de bola, bom de escola, de 6 a 13 anos. E esses são os projetos de Galvão, pras nossas comunidades, pra nosso município, pra poder fazer diferencial. E tive conversando com amigos, professores de capoeira, eles, Galvão, tem que cunhar nossa modalidade também. E por que não a capoeira? A agilha e a arte da capoeira também estão inclusas, sem dúvida alguma, os projetos de Galvão. Portanto, amigos e amigas do São Domingos do Maranhão, o 25 é da modência, como eu costumo dizer por aí afora. Prefeito novo, pessoa com ideias diferenciadas. Pra trazer, sem dúvida alguma, muito mais benefícios a nossas comunidades. Que a gente pare, a gente pare e pense, olha, Pai São José, Pai São Raimundo, e outras demais localidades do nosso município. O que é que tem que fazer agora sim? Na Raul, você não tem. Olha lá, e que dificuldade. Não vai ser muito difícil. Então, gente, pra encerrar, vai ser mais ou menos um trechinho desse esfera do pessoal da modência, que vai começar mais ou menos assim. Vamos começar com a mulher, Jonas, hoje. E por que não a mariqueta com a joelha? É isso aí, minha galera. Alô, você, amigo, vai a turista aí. O Timão da modência já está em ação. É, e o Edson diz que o Arthur é o seu Ed. Não poderia escolher o nome melhor, né? E que beleza. Então, deixa eu primeiro agradecer o pessoal do Baixão Deslocal, que estão presentes. Minha galera do Baixão Grande. Quero agradecer a todos vocês de todos os lugares, de todos os lugares que estão presentes para nos prestigiar. Então, vamos começar logo isso, né, Mariquinha? Vai ser mais ou menos assim, galera. Diz que não dá medo. É Mariquinha do Cajueiro. Vem, sem dúvida alguma, conquistando, fazendo diferencial. Ela passa pra Maria Capé. Maria Capé representa ali essa fogalha. No toque, internet. Representando o mundo do Paú. E sensacional, chegou o povo do Paú. Um domínio nas ações, conquistando bastante. Trazendo lá do Paú. Badé. Altas me atentas demais locais. Ela, a Daíta Bandeira. Três montados e foi em busca do terceiro. Na série, em tantos lugares. Cheio da intermediação do Baixão. Um domínio nas ações, carregando sensacional. Edmício dos Brinqueiros. Fazendo entrega no avião. Pra cumprimentar ele, o Domínio. A qual todos, trazendo-se sem sombra de dúvida. A onda, o ação da intermediação do Cumburu. Edmício dos Brinquedos. Faz o toque da intermediação do Castelli. E toca com ele, ele no Domínio. As ações, pra fazer o diferencial. A entrega, como foi cometida. Com a Domínio. Domínio, entregou o Jaroslet. Lá embaixo é um grande. A entrega é sensacional. Seu pé fechado, fechado. A entrega com ele. Sensacional. Com a Domínio, voltou na jogada com ele. Era a surpresa do Domínio. Entregou pro Chebomboi. Chebomboi. Lá voltou na área. Quem vai com o menino pra ele. Então agora se revela, ator é o 25. Já me lembro, povo. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Indigo mais, 25, 660. Jornaliga, apontou o mais poder. Mais importante do nosso município. Ele está, grátis. É o Zé Galvão. Solta o sol de dia. Tchau, tchau